então por isso é importante que não achar isso aqui bacana, bonitinho, mas e na hora da prática, e aí, como é que a gente faz? não fazer, precisa vivenciar, isso precisa ser o seu alicerce você precisa ter 100% de confiança, por isso que quando você conhece Deus, você não tem dúvida, porque o Deus do universo o Criador, está com você eu pergunto existe alguma coisa impossível para Deus? se Ele está com você você vai fazer o que você quiser, você vai pegar o carro, vai daqui sei lá, vai cruzar o país e nada vai te acontecer e não vai mesmo, se você tem 100% de certeza, porque o Deus está contigo, então se você quer mudar a sua vida, comece mudando já a partir de agora você não sabe ainda o que você vai fazer, começa a pedir ao Criador perguntar, que ele vai te dar a resposta, assim que a resposta vier, coloque em prática e não espere que você tenha todo dia com o Simão para começar ah não, para eu para eu, por exemplo, ah, eu gostaria um exemplo, né, fictício, né eu gostaria de vender pipoca, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carrinho de pipoca mas eu tenho ah, eu preciso de uma fritadeira aí isso acontece, tem aquela pessoa que não está nem ligando para isso ela pega uma panela velha mesmo ela frita ali meio de qualquer jeito, coloca um sapo, sai na rua vendendo sai ganhando dinheiro, ganha o dinheiro daqui a pouco compra uma uma barraquinha de pipoca, daqui a pouco compra uma loja daqui a pouco ele é um grande empresário enquanto aquele outro, ah não que eu preciso disso, preciso daquilo esse cara aí que não é da ação ah, antes eu preciso daquilo não precisa disso, preciso daquilo ou outro isso ali são é a verdadeira auto-sabotagem onde a pessoa coloca verdadeiras estacas no caminho que não existe ela que está cocriando que ela acredita que somente é assim que as coisas acontecem para que ela fique na zona de conforto na zona onde ela está e aí que está o problema então todos esses pensamentos que você tem você deve colocar eles sob julgo de novo ah, mas para fazer isso eu preciso disso será que precisa mesmo? será que precisa mesmo? né, por exemplo quando eu resolvi quando eu resolvi, por exemplo criar o canal aqui no YouTube eu não tinha nenhum inscrito do zero eu não sabia falar direito não tinha câmera o microfone era horrível o computador péssimo para fazer edição não tinha nada eu não pensei como é que você vai fazer assim e cara isso não é assim não, cara é, olha o que acontece hoje em dia está muito complicado sabe por quê? hoje em dia o pessoal só quer vídeo top com edição perfeito não sei o quê com introdução então você precisa entender edição precisa contratar alguém que mexe com edição que falha tambinei não sei o quê você quer lá escutei isso igual aos montes sabe o que eu fiz? desculpa o termo aí caguei para essas pessoas peguei abri a o canal comecei a fazer vídeo sem saber falar direito falando um monte de palavra errada recebendo crítica sem som olha quantos inscritos tem um canal ali olha quanto eu cresci hoje até a faculdade de química eu estou fazendo para mim isso é uma vitória para que eu fazendo isso para aparecer? não, negativo porque quem já me conhece aí no outro canal sabe que apenas fiz isso como ferramenta para que eu pudesse ajudar mais gente e quando você contém mais conhecimento você pode ajudar mais gente falando em química uma coisa que eu ia falar uma coisa que eu ia falar lá no início da live eu acabei divagando um pouquinho aqui é o seguinte existe além disso que a gente está conversando aqui todos esses exemplos que a gente dá aqui do nosso cotidiano como eu dei no exemplo do carro na live passada existe experimentos que já foram feitos em laboratório para testificar confirmar aquilo que a gente está conversando aqui onde o que você sente o seu pensamento muda a realidade Tiago o que isso aí se liga o que isso aí tem a ver com a química que você está estudando vou dizer o seguinte quando a gente começa a estudar química e aí eu vou falar de um ponto até que o pessoal que teve ensino médio sabe o que eu vou falar o elétron é dividido em camadas K, L, M, N, K então a última camada que é a camada de valência onde tem ali o último elétron aquele elétron é que tende a se ligar a uma outra a um outro um outro elemento uma outra molécula para se formar elementos por exemplo cloreto de sódio você tem um cloro e você tem um sódio forma um cloreto de sódio você junta as duas moléculas essa ligação é uma ligação que é feita em telétron respeitando lá a regra do octeto onde você tem que ter oito elétrons na última camada isso é a química padrão todo mundo aprende aí na aprende aí no ensino médio aprende na faculdade e na hora de fazer as coisas no laboratório de elaborar os elementos químicos é assim que funciona na prática beleza, ok só que olha só se a gente for para a mecânica quântica e a gente começar a colocar aparelhos isso não é viagem estou falando de aparelhos mesmo aparelhos físicos para poder começar a observar o comportamento do elétron você vai ver que nem se sabe ainda não se tem certeza se existem dois elétrons acredita-se há a possibilidade de apenas existir um elétron e que é o que acontece é que o elétron ele vai mudando de dimensão e essa mudança de dimensão ocorre em uma velocidade tão grande tão grande que é muito superior à velocidade da luz o que é uma comunicação no local o pessoal fala que são o que? os verdadeiros saltos saltos quânticos ah, agora eu entendi Tiago que é salto quântico salto quântico é quando o elétron ele fica mudando de dimensão aleatoriamente sem saber você tem a ideia que ele está em vários lugares ao mesmo tempo é isso que é salto quântico então o que confronto? calma aí como é que eu aprendi lá na química que existe vários elétrons e aqui na mecânica quântica na hora que a gente vai colocar o instrumento o elétron fica mudando fica se comportando de maneira aleatória né mas na hora que a gente vai lá no laboratório e faz uma fórmula química ela funciona na prática doideira doideira isso acontece isso acontece por quê? porque olha só pessoal o elétron ele é uma massa de modelar nem a gente tinha na quando a gente faz lá o maternal né que tem lá a massinha que a gente brinca lá quando é criança a gente faz lá uma casa faz uma minhoca faz uma bolinha ela vai se modelando de acordo com o quê? com a sua vontade assim o elétron o elétron ele vai se comportar de acordo com a sua vontade então se Mandeliev né que é responsável lá pela tabela periódica né um dos que organizou de maneira bem categórica a tabela periódica assim ele pensou assim ele quis que fosse organizado dessa forma assim quadrado da forma daquele padrão ali assim será por isso que quando vem a mecânica quântica o primeiro questionamento que teve entre os cientistas foi calma aí o comportamento que a gente está observando aqui agora no laboratório é totalmente o contrário às regras que a gente já vinha mas calma aí como é que a gente faz televisão como é que a gente faz rádio né agora já é mais atualidade né como é que a gente faz celular isso acontece por quê? o elétron ele vai se comportar da maneira que você quer como já entenderam isso por isso que hoje já está vindo já é uma realidade de computadores quânticos onde você toca uma pecinha preta assim e mais nada onde o que faz o processamento de informação é o comportamento do elétron já direto então você colapsa e colapsa como o elétron quer e o elétron vai se comportar da maneira que você quer pronto a gente já tinha por isso ó ó ó ó ó ó Obrigado.